Eu acho que eu sempre tive essa dúvida enquanto pessoa, né, eu nunca, eu nunca, enquanto uma mulher na sociedade, eu nunca conseguia me ver dessa forma, nunca conseguia me olhar no espelho ou me refletir em alguma atitude, em alguma, alguma forma que eu pudesse me reconhecer como uma mulher. É, acho que a possibilidade de envelhecer como uma mulher me adoecia, saca, cada vez mais, então, tipo, eu ficava pensando o que que vai ser, tipo, o que que eu sou, saca, e acho que quando eu me encontrei como homem trans mesmo, quando eu via a possibilidade de me encontrar como pessoa, saca, que existiam outras pessoas iguais a mim, eu acho que eu tinha uns 23 anos e pra mim foi o momento mais fora da minha vida, saca, não foi fácil, e quando começaram a mudar as coisas de fato no meu corpo e tal, tipo, houve um pouco de resistência, mas assim, eu tenho muito privilégio em relação à minha família, eles sempre me apoiaram, me respeitaram, fizeram esse esforço e tal, mais ou menos isso. Acho que ser um homem trans em Belém é uma construção, né, tipo, tu vai ter que olhar pra dentro primeiro, tu vai ter que te te fortalecer muito mais do que aí fora, porque Belém é uma cidade pequena, né, e daí, tipo, todo mundo se conhece, todo mundo sabe de ti, todo mundo fala de ti, todo mundo, tipo, ser homem trans em Belém e ir numa praia é muito foda, saca, tipo, quando eu vou numa praia eu não posso ficar sem camisa, tipo, hipótese alguma, né, porque pra mim já é muito foda, e tipo, mesmo quando eu tô de roupa, de, tipo, todo empacotado numa praia, as pessoas vão me apontar e vão ficar lendo meu corpo a todo momento, saca, é muito foda tu ser contestado, ser contestado a tua vivência de pessoa mesmo, mesmo, saca, de, de homem em Belém e é mais ou menos isso. Então, assim, tipo, quando a gente fala em pessoa trans, né, tipo, é, a gente já, já pensa em família, já pensa em escola, porque, infelizmente, a pessoa trans, ela não tá inserida no mercado de trabalho, ela não tá inserida nas escolas, nas faculdades, o mercado de trabalho aqui em Belém, mais especificamente, é muito exclusivo, saca, tipo, se a gente vai procurar um emprego, a gente não consegue, se a gente não fizer a nossa correria à parte, se a galera não for, infelizmente, chegar à prostituição, ninguém consegue nada, saca, então, tipo, Belém ainda é uma sociedade que quer que tu cresça, mas não te dá possibilidade alguma. A pessoa trans, ela continua passando por isso, né, porque, tipo, se eu vou na rua, a galera fica, tipo, tirando barato, saca, infelizmente, a galera não sabe se tocar e ficar na sua, ver uma pessoa trans passando e, tipo, olhar assim, pô, beleza. Não tem um momento que tu para de, tipo, ah, hoje em dia eu tô com uma passabilidade legal, então, tipo, não, tipo, não, minha vida é mar de rosas e eu não passo por isso, não, a todo momento eu passo por isso, até porque, tipo, tem certas cirurgias que eu não faço questão de fazer e, tipo, nem preciso, né, tipo, eu, enquanto homem trans, na sociedade mesmo, como passabilidade, com o tempo de harmonioterapia, ainda sou atacado dessa mesma forma, saca, então, tipo, não tem um tempo, assim, de, ah, tipo, a partir do momento a pessoa trans já não passa por isso, infelizmente, é uma parada latente, saca, e a todo momento. Então, infelizmente, né, não, eles não estão preparados, estão, acho que começando a se conscientizar um pouco sobre, mas, assim, tipo, se eu vou, digamos que no ginecologista, o cara chega pra mim e diz, eu não tô preparado pra atender uma pessoa trans, então, tipo, a pessoa estuda pra atender órgãos, né, o corpo humano que não consegue atender um público segmentado, assim, assim, tipo, se eu vou, por exemplo, eu não fiz a minha retificação de nome de registro ainda, então, tipo, se eu vou no plano, chego lá, quero ser atendido pelo meu nome de, tipo, de, que eu me identifico, né, quero meu nome e tal, e, tipo, a minha documentação é outra, né, o nome feminino, então, tipo, acho que a partir do momento que eu chego e falo, ó, é, a pessoa já, já estranha, né, já, tipo, meio que imagina, e eu falo, ó, tipo, você pode me chamar por esse nome, que é o meu nome mesmo e tal, não sei o que, até a pessoa entender isso daí já é um processo muito foda aqui, já, tipo, hoje em dia, eu já tô começando a tentar ir mais ao médico com frequência, porque antes eu já nem ia, porque, tipo, se eu já tô mal pra caramba na minha casa, tô passando mal, tô com diversas coisas e tal, tipo, pra eu ir, tipo, de fato, a uma emergência, por exemplo, chego lá, ainda vou ser mais violentado, saca, ainda vou ficar mais adoecido, eu não ia. Então, tipo, é, dificuldade, eu acho que é a palavra, mas, assim, tipo, a gente não tem possibilidade mesmo, a partir do momento que eu chego numa empresa pra falar, é, que eu quero concorrer a uma vaga, tipo, vou fazer meu currículo, faço, tipo, é, todos esses trâmites legais até um certo ponto, a partir do momento que eu vou mostrar o meu documento, eu já não me encaixo naquela vaga, saca? Aqui nós temos uma mulher trans, uma mulher travesti, na verdade, muito foda, que é a Lia Correia, ela é psicóloga, ela já é, é, tipo, já fez pós-doutorado, e, tipo, uma mulher super foda que não tem possibilidade alguma, se ela chega em alguma entrevista de emprego, a galera vai ver ela pessoalmente, já não quer, tipo, meio que contratar ela, saca? Meio, é, mesmo, por ela ser uma pessoa trans, sabe? Eu não me sinto representado por essa data, saca? Tipo, não é, até porque quando a gente pensa na sociedade atual, né, no dia do homem, tipo, quando a gente pensa no cidadão de hoje em dia, é uma parada que nunca me representou e espero que nunca me representará, que é uma figura cis, branca, tipo, tudo que é escroto, né, pelo menos para mim, assim, enquanto homem trans, assim, eu, tipo, não consigo me sentir representado enquanto os meus não estiverem ali me representando. Tipo, nós ainda temos que desconstruir e reconstruir muito essa sociedade para que um dia, talvez, eu consiga olhar e dizer, olha, tem um dia, saca do homem e tal, porque a gente pode fazer, mas, infelizmente, não, tipo, quando a gente pensa em homem, infelizmente, eu sendo um homem, infelizmente, eu digo que, tipo, é uma parada que é muito foda, porque os homens, tipo, eles não têm a atitude de uma pessoa digna para ter um dia, saca? Lógico que, tipo, tem aquela velha frase que não são todos, né, mas sua grande maioria que eu digo, saca? Infelizmente, o cara pode falar um exemplo básico, tipo, o cara, ele consegue criticar a mulher que aborta, mas ele é o primeiro a pular fora, digamos que, no momento que a mulher fica grávida, saca? Tipo, assim, infelizmente, um exemplo muito básico que é esse, a questão do aborto, por exemplo, o cara chega para criticar uma mulher que, no seu direito de corpo, né, quer abortar, ele critica, mas ele é o primeiro a sair fora se, no caso, ela fica grávida e ele não quer tomar aquela responsabilidade para ele. Então, tipo, essa figura masculina de cisnormatividade, de machismo, que, infelizmente, é a primeira figura, a primeira coisa que eu penso quando eu penso em homem padrão, quando eu penso em homem, eu penso que ele é padrão, cis, heteronormativo e tal, então, para mim, infelizmente, isso não me representa. Música Música Música